Direto do Plenário está de volta direto à abertura da segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Comunico, reabro esta sessão e comunico aos senhores ministros e a todos que tomarei apenas os votos dos dois relatores, suspendendo, portanto, a coleta dos votos vogais. Essa coleta ficará para uma outra sessão, para uma outra oportunidade. Senhores ministros, eu estou distribuindo uma cópia do meu voto. Pois não, Excelência. Não sei se haveria ou haverá a oportunidade do titular Procurador-Geral da República posteriormente se pronunciar nas ações. A V. Exª não se inscreveu? Havia necessidade de inscrição? Havia. Nós fazemos a coleta. Mas, V. Exª tem a palavra. Por favor. Até pela relevância e importância se tratar de um assunto de interesse público, de proteção do meio ambiente, de proteção da saúde do consumidor. E até por ter o parecer escrito dos colegas que antecederam, destaco que o parecer na ação direta de inconstitucionalidade do Rio Grande do Sul foi lavrado pelo eminente Procurador-Geral da República de então, doutor Cláudio Fonteles, que era no sentido da procedência da ação. Entretanto, o atual Procurador-Geral da República, doutor Roberto Gugel, em parecer da lavra da colega doutora Débora, o posicionamento atual da Procuradoria-Geral da República é no sentido da improcedência das ações e esse posicionamento tanto para a Lei Estadual de São Paulo quanto da Lei Estadual do Rio Grande do Sul. Peço escusas até por não ter atuado antes no pleno aqui do STF, não fiz a saudação à vossa senência, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhores advogados que fizeram a sustentação oral por cada um dos requerentes e requeridos e interessados a miticúria dessa ação, embora respeitando os posicionamentos em sentido contrário, o parecer da Procuradoria-Geral da República, conforme já adiantado, é no sentido da constitucionalidade das leis estaduais. Isso porque, do ponto de vista federativo, conforme destacado na tribuna e também não vou repisar demais no assunto, mas na questão da federação, do modelo de federação adotado pela nossa Constituição de federalismo cooperativo e, especialmente a partir da Constituição de 88, estabelecendo competências concorrentes cumulativas e não cumulativas, nós temos que o papel a ser desempenhado tanto pelos estados quanto pelos municípios deve ser mais prestigiado na nossa federação. Se nós observarmos, desde a época do Império, há uma tendência à centralização do poder no Brasil, excetuado o modelo da Constituição de 1891 até 1930, que se adotou um modelo norte-americano, mas, a partir de 1930, no Brasil, nós temos uma tendência centralizadora muito grande. Agora, a Constituição de 88, ela procura estabelecer competências, distribuir esferas de competência, tanto privativas de um lado ou exclusivas para cada entidade da federação, mas estabelece níveis de competência concorrente, ou competências concorrentes para a União, para os estados, municípios e distrito federal. E nós estamos tratando de uma matéria que trata exatamente da competência concorrente, estabelecida no artigo 24 da Constituição, competência legislativa. Embora respeitando o posicionamento colocado da tribuna, salvo o menor juízo pelo doutor Marcelo Ribeiro, no sentido de que a lei federal estabeleceria uma permissão em relação à substância da variedade de asbesto branco, ou asbesto, segundo o dicionário, asbesto branco, da questão do amianto. Eu pedi o texto da lei federal, porque, de algum modo, essa questão está imbricada com as leis estaduais. Salvo o menor juízo, a lei federal é a lei de proibição. A interpretação desta lei, embora respeitando o posicionamento, não pode ser feita a partir da regra isolada do artigo 2º. A interpretação tem que buscar o todo, do ponto de vista sistemático. E no artigo 1º, e todas as demais regras de regulamentação, parecia que eu estava lidando aqui com substância venenosíssima, ou perigo de explosão nuclear, alguma coisa assim, eu fiquei impressionado com as restrições estabelecidas por essa lei. E no artigo 2º é que permite um tipo, o asbesto amianto da variedade crisotila, asbesto branco. Entretanto, eu estava dizendo no artigo 1º, é vedada em todo o território nacional. E aí vem três hipóteses de várias substâncias, extração, produção, industrialização, utilização, comercialização, aí vem um monte de substâncias, entre os quais asbesto marrom, amianto azul e outras coisas. Mas, me chamou a atenção no inciso 2º, pulverização, spray de todos os tipos de fibra, tanto de asbesto amianto da variedade crisotila, que foi falado aqui a tarde inteira, dentro da regra de proibição. A venda a granel de fibras em pó, tanto do asbesto amianto crisotila, é vedada a venda a granel de fibras em pó, tanto do amianto de variedade crisotila, como daquelas naturais, artificiais, etc. Então, me parece que a lei estabelece como regra geral a proibição. E, nessa linha de desdobramento, na distribuição de competências concorrentes do artigo 24, que estabelecem níveis de competência para norma federal e para as normas estaduais, norma suplementar, a norma federal, a lei federal 9.055, ao estabelecer como regra a proibição, me parece que tanto o Estado do Rio Grande do Sul quanto o Estado de São Paulo, ao editarem as leis de proibição, vão na linha de desdobramento da regra federal. Embora, bem, da verdade, em relação à ADI referente à lei federal, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República é pela inconstitucionalidade, é pela inconstitucionalidade da lei federal no que se refere a essa regra, como exceção à regra da proibição, inclusive pela proibição completa. Bom, então, no que se refere a esse aspecto federativo, as duas leis vão na linha de desdobramento da norma federal. Em segundo lugar, não bastasse isso, conforme já destacado da tribuna, enfim, e nos próprios relatórios de vossas excelências, as leis estaduais vão na linha de desdobramento das normas internacionais que procuram estabelecer a restrição, o banimento, enfim, a tendência é esta. E a Procuradoria-Geral da República fez o exame, já da falada Convenção 162 da Organização das Leis, da Organização Internacional do Trabalho, buscando justamente estabelecer que há uma necessidade de revisão periódica. A regra é estabelecer justamente a possibilidade de rever periodicamente, quer dizer, há um risco muito sério. E pelo que se pode depreender da norma da Organização Mundial de Saúde, também, a colocação de que as formas de asbesto são cancerígenas para o ser humano, a exposição pode também causar outras enfermidades, como asbestose, uma espécie de fibrose pulmonar. O Instituto Nacional do Câncer, segundo o parecer, aponta a exposição do ambiente que está relacionado a ocorrência de diversas patologias. E também é indicado o International Agency for Research on Cancer, IARC, na mesma linha. O que chama a atenção, referido da tribuna, mencionado no parecer escrito, os vários atos normativos no plano federal, no sentido da proibição. Quer dizer, está certo que a União Federal é composta por vários órgãos, mas chama a atenção, justamente, os atos normativos procurando restringir ao máximo, se não proibir. Por exemplo, a portaria do Ministério da Saúde, de 2009, veda a utilização de qualquer tipo de asbesto ameando no âmbito daquele tribunal, dos seus órgãos vinculados, além de estipular que essa vedação estende-se à utilização, aquisição, realização de quaisquer obras, etc. e tal. O Ministério da Saúde... A questão... E, finalmente, a questão envolve não só a saúde dos trabalhadores, propriamente ditos, da área, mas também, conforme já destacado, envolve também a população como um todo. Os gastos com a saúde pública, em virtude das doenças, etc., é algo que se pode prevenir, quer dizer, nessa relação, e em questão de saúde, o gasto melhor é com a prevenção do que com o tratamento posterior. E me parece, embora respeitando o argumento trazido da tribuna, de que os perdedores no Congresso Nacional buscam ser os vencedores no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tratando de questão de saúde. Estamos tratando a questões de vida. Não há vencedores e vencidos. Não se tem numa democracia representativa. Quando se fala na proteção de valores, como a liberdade, a vida, a saúde, não há vencedores nem vencidos. Não se pode votar por maioria se se vai prejudicar a saúde de uma população inteira. Essa não é uma questão submetida a número. Por último, senhor presidente, apenas, até pelo adiantado da hora, nessa questão, foi mencionada a audiência pública promovida pelo eminente ministro Marco Aurélio, que trouxe o depoimento e o posicionamento de pareceres, entendimentos, palestras de expertos no assunto. E pelo que foi dito da tribuna, tanto da parte dos requerentes quanto da parte dos requeridos, há de que há uma divergência grande na matéria. ou é lesivo à saúde, causa risco de câncer e outras coisas, aqui, salvo o melhor juízo, o indúbio pró-societatis, usando uma linguagem própria do direito penal, mas transportada para a questão ambiental e de saúde, que é o que se hoje consegue, enfim, atualmente vão se denominando, dando nome a muitos princípios e subprincípios, etc e tal, o princípio da precaução e prevenção na matéria. Se há tanta dúvida, tanto estudo, que aponta o risco muito grande de lesão, indúbio para as sociedades. Que haja a possibilidade eventualmente de estudos e outras coisas restritivas no âmbito específico de laboratórios é uma coisa, mas a ampliação... Então, senhor presidente, a conclusão já foi exposta, agradeço a oportunidade. Agradeço a vossa excelência. Eu vou ler o voto, eu já fiz a distribuição com os senhores ministros e meu esforço maior, em grande parte desse voto, é analisar com um pouco mais de detença o chamado condomínio legislativo brasileiro. Estamos numa federação, sabemos que a Constituição distribui competências legislativas com as unidades federadas e há categorias jurídicas nesse âmbito condominal legislativo, há categorias que precisam de compreensão e definição verdadeiramente científicas. E tentarei, modestamente que seja, contribuir para aclarar um pouco mais o nosso entendimento sobre essas categorias que passarei a listar e comentar. Começo por examinar a alegada contrariedade da lei gaúcha à competência legislativa da União para editar normas gerais sobre produção e consumo, responsabilidade por dano ambiente e ao consumidor, proteção e defesa da saúde, incisos 5º, 8º e 12º, respectivamente do artigo 24 da Constituição. Alegação que me obriga a buscar uma precisa diferenciação técnica, técnica, entre as seguintes categorias constitucionais. Primeira, competência legislativa privativa. O que é competência legislativa privativa da União? Segundo, normas gerais. Terceiro, competência legislativa concorrente. Quarto, competência suplementar dos Estados. Que categoria é essa? Competência suplementar dos Estados, legislativamente falando. Quinto, competência legislativa plena de cada Estado-membro para o atendimento das respectivas peculiaridades. Busca de diferenciação que se faz necessária para a vitalização do regime federativo em tema de distribuição constitucional de competências legislativas. Pois bem, a competência legislativa que a União exerce com privatividade é aquela estampada no artigo 22 da Constituição Federal para que ela, União, discipline relações jurídicas por modo federativamente igual. uma só legislação é ditada pela União, uma só legislação, portanto, a ter por âmbito espacial de incidência todo o território nacional e por âmbito pessoal de vinculabilidade toda a população brasileira ou a totalidade dos sujeitos jurídicos privados. Há a exceção do inciso 17 desse mesmo artigo 22, constitucional por alcançar tão somente aspas a organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios bem como a organização administrativa destes. Fecho aspas. É no círculo dessa competência que a União detém com privatividade que toma corpo pela primeira vez o fraseado constitucional normas gerais. isto por oposição que são normas gerais numa primeira consideração. Isto por oposição inicial à figura da competência legislativa plena. Não confundir competência legislativa plena da União com competência para editar normas gerais. Ou seja, é no rol das matérias do artigo 22 que a nossa Constituição fala que alusivamente a algumas delas o poder normativo da União não é pleno, é tão somente o de produzir normas gerais. Caso da organização efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, inciso 21, assim como em tema de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21 e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, número 3. Aqui, salta os olhos, salta a evidência, que tal normas gerais, ainda tem um segundo contraponto. Além da dicotomia normas plenas e normas gerais, o pleno é mais do que o geral, o geral é menos do que o pleno, há uma segunda dicotomia, normas gerais frente às normas específicas. Estas últimas, as específicas, franqueadas ao poder legiferante dos demais entes federados. Com o que elas, normas gerais, se revelam como atos legislativos de conteúdo menor que o da competência normativa plena. Quer dizer, enquanto a competência normativa plena se vocaciona para apanhar certas relações jurídicas por todos os ângulos possíveis e imagináveis, material e processualmente, a competência legislativa geral da União somente conforma tais relações naqueles aspectos de logo perceptíveis como de aplicabilidade federativamente uniforme, também material e processualmente. essa outra dicotomia das normas gerais e das normas específicas, segunda dicotomia, normas gerais perante as normas específicas, é confirmada pelo parágrafo único do próprio artigo 22 da Constituição, a saber, aspas, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, fecho aspas, pelo que a locução competência legislativa privativa da União deixa de ter o sentido de exclusividade. Em outros termos, além da competência específica em que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem se investir a qualquer momento e por iniciativa própria para legislar sobre as matérias ressalvadas nos desferidos incisos 21 e 27 do artigo 22, produzindo, então, esses entes federados periféricos, produzindo, então, normas não gerais em termos federativos, os Estados ainda poderão receber delegação legislativa da União sobre questões específicas de toda e qualquer matéria do vasto catálogo do mesmo artigo 22. É o parágrafo único do artigo vendedor da Constituição, fazendo-o, logicamente, pela edição de normas igualmente específicas. É dizer, os Estados editarão normas específicas para quê? Para as questões específicas. Aqui se reporta o parágrafo único do artigo 22. Contanto que o concreto exercício dessa competência não geral, competência normativa específica ou não geral, seja objeto de expressa delegação por lei complementar federal. Parágrafo único do artigo 22. Numa frase, há competências específicas em que as pessoas federadas, periféricas, Distrito Federal, Estados e Municípios, se investem de plano pela consideração de caber à União tão somente a editar normas gerais, assim como há competências específicas em que os Estados e o Distrito Federal somente se investem por delegação veiculada por lei complementar federal. Ou seja, os Estados, Distrito Federal, Municípios, tanto expedem normas específicas por conta própria, quanto expedem normas específicas por delegação da União, neste último caso, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição. Essa última hipótese em que o Estado e o Distrito Federal apenas podem fazer o que lhes permitir a União, os municípios não, aqui é preciso excluí-los, apenas podem fazer o que lhes permitir a União, no ato mesmo da delegação legislativa, pois a competência originária é exclusivamente dela a União e em caráter pleno. Só por condescendência, por favor, da nossa pessoa federativa central, União, é que tal plenitude legiferante se relativiza quanto a esse ou aquele específico aspecto da matéria ou objeto da mesma delegação. Há outra hipótese, no entanto, por se tratar de relações jurídicas em que a União se limita a expedir normas gerais, licitação, por exemplo. Ela, União, nada delega as pessoas estatais periféricas. Ela, União, já tem que atuar contidamente restritamente no campo das normas gerais, sabido que normas gerais são menos do que plenas, pois a legislação específica sobre o mesmo tema, ou relação jurídica, mais uma vez, licitação, é titularizada por outrem, dois pontos, cada qual dos nossos entes federados periféricos, o que nos conduz à intelecção de que, enquanto as normas gerais mantêm com a materialidade dos princípios e regras constitucionais, uma relação de verdadeira subordinação, pois de tais regras e princípios é que retiram seu fundamento de validade, não é exatamente isso que sucede com as normas específicas que de logo se inscreve na competência constitucional dos Estados do Distrito Federal e essas específicas próprias também dos municípios. Tais normas específicas não retiram do querer legislativo da União o seu fundamento de validade, pois nada lhes é delegado e não retirando da vontade normativa da União o seu fundamento de validade, tal modalidade de normas específicas mantém com as normas gerais uma relação de simples compatibilidade, não de subordinação, não de subordinação. é a diferença de que falava Seabra Fagundes para dicotomizar o regime de legalidade da atuação não estatal ou meramente privada. Uma coisa é o regime de legalidade da atuação estatal, outra coisa é o regime de legalidade da atuação não estatal ou privada. Isso na acepção de que, enquanto aos particulares é exigível apenas uma conduta que não abalroe os ditames da lei bastando assim que a eles aos particulares não se impute um agir na contramão da legalidade é por isso que diz a Constituição ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é investido de lei. Ou seja, se não houver lei não é ausência de lei que significa ausência de direito. O direito é maior do que a lei. Não há lei mas há direito porque não havendo lei ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é investido de lei o comportamento privado já está legitimado por antecipação. É o direito de não ter dever. É o direito de não ter dever. Rezo o inciso segundo do artigo 5º da Constituição que fechou aspas aos agentes públicos e e a administração como um todo se faz uma exigência bem maior que o simples respeito a esse limite negativo de atuação. Eles, agentes públicos e a administração como um todo ainda ficam sujeitos a um limite positivo de protagonização pois somente poderão manejar competências que as leis lhes hajam conferido. Não é por acaso que o primeiro dos princípios regentes de toda a atividade administrativa artigo 37 cabeça da Constituição é justamente do atendimento da legalidade. Leamos Seabra Fagundes publicista eminente potiguar de cuja doce presença já nos achamos definitivamente privados lamentavelmente. Aspas Seabra Fagundes a eficácia e a validade de toda a atividade administrativa estão condicionadas ao atendimento da lei. Na administração pública não há liberdade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe na administração só é permitido fazer o que a lei autoriza. Controle jurisdicional dos atos administrativos etc. Na mesma luminosa trilha Celso Antônio Bandeira de Melo dá o seu vigoroso testemunho intelectual aspas a atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei mas inclusive só pode ser exercida nos termos da autorização contida no sistema legal. Já com referência ao significado das competências legislativas concorrentes falou-se tanto aqui dessas competências concorrentes veiculadas pelo artigo 24 da nossa lei máxima cuida-se competência legislativa concorrente cuida-se de um poder normativo tão primário ou seja logo abaixo da constituição quanto comum concomitante a união aos estados e ao distrito federal logo trata-se de um real condomínio legislativo federado com a peculiaridade de que a união cabe a edição de normas gerais tão somente a edição de normas gerais que não são normas plenas plenas são menos do que plenas são normas de aplicabilidade federativamente igual ao uniforme pois no parágrafo primeiro desse artigo 24 da constituição está escrito que aspas no âmbito da legislação concorrente é o de que se trata neste caso a competência da união limitar-se a estabelecer normas gerais fecho aspas a outra parte o não geral a outra parte também de índole normativo primária de aplicabilidade imediata da constituição é titularizada pelos estados e pelo distrito federal de logo designada essa competência pelo parágrafo subsequente o de número dois como aspas competência suplementar então não confundir normas gerais não confundir normas específicas não confundir competência suplementar eis o primeiro teor da disposição constitucional em aspas a competência da união para legislar sob normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados fecho aspas resultando claro que o distrito federal mencionadas expressas na cabeça do artigo 24 está aqui embutido agora possibilidade de competência legislativa igualmente primária ou seja de aplicabilidade imediata da constituição sem a mediação de nenhum outro diploma normativo possibilidade de competência legislativa igualmente primária ninguém precisa esperar por ninguém o estado não precisa esperar pela união a união não precisa esperar pelo estado ninguém precisa esperar por ninguém se a união sai na frente ou resolve tomar a dianteira do ato de legislar pode fazê-lo mas há de se conter na produção de normas gerais quanto aos estados e ao distrito federal estes diante da eventual edição de normas federais de caráter geral normas gerais entenda-se produzirão normas do tipo suplementar outra dicotomia normas gerais norma suplementar ou normas suplementares mas suplementar como adjetivo de significado precisamente dicionarizado o que é suplementar o que fez o o Rio Grande do Sul no uso da sua competência suplementar editou agora a lei sob exame o que é suplementar acrescer alguma coisa acrescer fornecer suplemento ou aditamento suprir acudir inteirar com o objetivo de solver os déficits de proteção e defesa de que as normas gerais venham a padecer a competência suplementar suplementar é para acudir adicionar solvendo os eventuais déficits de proteção de determinados bens jurídicos déficits de que venham a padecer as normas gerais editadas pela União esses acréscimos compreendidos na competência suplementar acréscimos necessários de tutela aos bens jurídicos objeto das normas gerais em causa porém somente válidos esses acréscimos de proteção de tutela de reforço somente válidos no território do Estado ou do Distrito Federal que passe a legislar por suplementação essas normas suplementares não terão caráter nacional mas suprirão déficits de proteção de normas federais de caráter geral com o que as normas do tipo suplementar nos termos do que estamos a falar mais do que fazer render os conteúdos das normas gerais o que fazem é desatar os conteúdos de cada qual dos bens jurídicos jurídico constitucionais a proteger e defender por legislação federativamente condominial o condomínio legislativo bipartido em gestação de normas gerais e aporte de normas suplementares a atuar como forma tanto faz dizer suplementares como complementares a atuar esse condomínio como forma fórmula de eficácia plena da tutela de cada qual das matérias entregues a competência concorrente da união dos estados e do distrito federal é dizer como as normas gerais não são plenas e as normas suplementares não são plenas é do desse condomínio dessa adição das normas gerais da união e das normas suplementares dos estados que se alcança a plenitude normativa aí a plenitude normativa se perfaz em torno de um bem jurídico de matriz constitucional é dizer plenitude normativa a se obter não pela produção das normas gerais em si mesmas o geral é menor do que o pleno é menos não pela adição de normas suplementares também em si próprias consideradas mas pela elaboração conjugada das normas gerais e das normas suplementares sendo que as vertentes protetivas e de defesa de uma e de outra categoria de normas é facilmente explicável a constituição somente fala de consumidor por exemplo de saúde por exemplo de meio ambiente por exemplo somente fala para tutelá-los ou promovê-los não há uma só vez em que a constituição fale de consumidor de saúde humana e do meio ambiente se não para tutelar promover proteger leis exclusivamente favorecedoras de bens jurídicos que portam consigo o timbre da fundamentalidade é só conferir é só conferir artigo 24 compete a união aos estados ao distrito federal legislar concorrentemente sobre 6 florestas caça pesca fauna conservação da natureza defesa do solo e dos recursos naturais aí vem proteção e não desproteção proteção do meio ambiente e controle da poluição e não descontrole da poluição número 7 responsabilidade por dano ao meio ambiente ao consumidor etc número 12 previdência social proteção proteção e defesa da saúde proteção e defesa da saúde então esses bens jurídicos meio ambiente saúde caça pesca fauna etc tudo é referido pela constituição num invariável sentido num sentido digno de toda proteção normativa com efeito essa ideia de defesa e proteção tanto do consumidor quanto da saúde já decola da verificação de serem ambos os bens jurídicos expressamente qualificados como aspas fundamentais na medida em que figurantes do inciso 32 do artigo 5º e da cabeça do artigo 6º da nossa constituição no interior de um título formal cujo nome é por demais conhecido qual é o nome aspas dos direitos e garantias fundamentais o timbre da fundamentalidade decola da constituição título 2º da mesma constituição republicana não sendo outra justificativa para a tutela do meio ambiente também as expressas designado como meio ambiente aspas é essencial a sadia qualidade de vida fecho aspas artigo 225 da constituição federal por consequência o que é o meio ambiente bem jurídico a se enlaçar operacionalmente a saúde pública e individual assim como a própria dignidade da pessoa humana sem falar que ele meio ambiente ecologicamente equilibrado entre aspas meio ambiente ecologicamente equilibrado ainda comparece como elemento conceitual do desenvolvimento nacional preâmbulo inciso segundo artigo 3º da constituição e tema reconhecidamente planetário hoje há 3 temas planetários meio ambiente ecologicamente equilibrado democracia ética na política são os 3 temas planetariamente consagrados pelos países de civilização avançada tema planetário esse do meio ambiente ecologicamente equilibrado conjuntamente com a ética na política e a democracia com o que o significado rigorosamente jurídico do adjetivo suplementar competência suplementar nos incisos 6º 8º e 12 do artigo 24 da constituição só aparentemente nos remete ao campo da funcionalidade acessória ou derivada o adjetivo suplementar traduz isto sim funcionalidade tão substancialmente favorecedora dos bens jurídicos por elas conformados quanto a favorecedora substancialidade das normas gerais as normas gerais não são mais substantivas ou mais fundamentais nesses bens do que as normas suplementares a união não tem dignidade maior do que os estados para sair em socorro do meio ambiente da saúde do consumidor a competência concorrente a diferença não é de qualidade entre a união e os estados mas de escala escala geográfica de simples âmbito geográfico e populacional de incidência devido a menor abrangência de cada estado membro e do distrito federal sob esse geminado aspecto geográfico populacional ou se se prefere dada a maior latitude geográfico populacional da união enquanto pessoa federada central e por isso mesmo instância matriz das normas gerais em tema de competência legislativa concorrente para conformação dos encarecidos bens jurídicos do meio ambiente saúde e prevenção de danos ao consumidor se o caso porém é de ausência de lei federal veiculadora de normas gerais estados e distrito federal exercerão a competência legislativa plena conforme o expresso comando do parágrafo terceiro do artigo 24 aspas para atender as suas peculiaridades e assim poderão se investir na plenitude da legisferação porque o verdadeiramente importante é não deixar sem o máximo de proteção e defesa os bens jurídicos em foco meio ambiente saúde consumidor dando-se que essa investidura ad hoc depois eu falarei do trabalhador o contingencial na plenitude da competência legisferente em causa é para o atendimento de situação que nesse ou naquele estado ou no distrito federal ostente uma precariedade tutelar tão grave que não possa esperar pela boa vontade da união em ocupar os espaços que a ela assistem em termos de produção de normas gerais daí que não dispondo sequer de parâmetros legislativos federais para o uso de sua competência suplementar e enfrenta peculiares percalços no enfrentamento das suas concretas necessidades de uma mais completa proteção e defesa dos bens jurídicos aqui tantas vezes referidos estados e distrito federal providenciarão de logo o aporte de legisferação compatível com tais peculiares necessidades nesse único sentido nesse único sentido nesse único contexto é que se deve interpretar a locução aspas para atender as suas peculiaridades até porque em nenhuma outra passagem do seu artigo 24 a constituição faz uso desse fraseado nem no artigo 24 nem no artigo 22 ajuntes finalmente é no parágrafo 4 desse mesmo artigo 24 que a constituição estatue aspas a superveniência de lei federal sob normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário onde houver reforço de proteção não há suspensão de eficácia normativa normação que dá imediata sequência lógica à disposição do parágrafo 3 que é do contingente uso da competência legislativa plena pelos estados e pelo distrito federal mas cogitando-se dos bens jurídicos aqui especialmente versados parece-nos claro estou afunilando para o que nos interessa mais interessa parece-nos claro que eventual colisão normativa entre a lei estadual e a lei federal eventual colisão normativa há de ser compreendida em termos de proteção e defesa quem protege mais quem protege menos isto é o exame das duas tipologias de leis passa pela ferição do maior ou menor teor de favorecimento de tais bens ou pela verificação de algo também passível de ocorrer dois pontos as normas suplementares de matriz federativamente periférica a veicular sobreditas proteção e defesa pode acontecer isso enquanto a norma geral de fonte legislativa federal traindo sua destinação constitucional deixa de fazê-lo ou se não deixa totalmente de fazê-lo labora em nítida insuficiência protetiva e de defesa é o caso dos autos caso em que a união editou a lei 9.055-95 tendo por objeto o tema da extração industrialização utilização comercialização e transporte de asbesto amianto e dos produtos que o contenham mas incidindo em patente contradição ou obscuridade de comandos estou falando absolutamente de inconstitucionalidade não da lei federal não é isso ninguém aqui está arguindo isso explico enquanto o artigo primeiro da lei 9.055-95 lei federal veicula uma clara vedação ao uso do amianto artigo primeiro o artigo segundo da mesma lei afirma que o asbesto amianto da variedade crisotila e as demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizada para o mesmo fim serão extraídas industrializadas utilizadas comercializadas em consonância com as disposições dela mesma como isso é enganoso com as disposições dela mesma da lei federal só que não há disposição nenhuma disposições protetivas de defesa ou amparo dos bens jurídicos da saúde humana ou do meio ambiente ou do consumidor ou da higiene e salubridade dos trabalhadores não não os dispositivos subsequentes da lei federal em foco mantém a validade de normas constantes de outros diplomas legais ela passa a se referir não a dispositivos dela própria como enganosamente supunha o artigo segundo mas a dispositivos de outras leis autônomas em relação a ela de outros diplomas legais brasileiros que em última análise que em última análise isso é um trabalho de prestidigitação normativa que em última análise liberam a utilização do asbesto amianto crisotila e das fibras naturais artificiais e artificiais que ela própria lei federal taxou de nocivas à saúde humana em outros termos a lei federal não abriu ela mesma exceção ao comando proibitivo que silêncio o artigo primeiro remeteu a normação da matérias para outras leis federais de que não se tem notícia nos autos aclaro como regra geral a lei vedou em todo o território nacional a extração produção industrialização etc bem como dos produtos que contenham estas substâncias minerais asbesto marrom antofilila amosita actinolita crescidolita etc número 2 fincando o pé nesse intento radicalmente proibitivo também vedou a pulverização spray de todos os tipos de fibras tanto de asbesto amianto da variedade crisotila como daquelas naturais artificiais referidas no artigo segundo desta lei proibiu a própria crisotila por aspeção ou pulverização ou spray estranhamente porém disse a lei aspas o asbesto amianto da variedade crisotila asbesto branco do grupo dos minerais das serpentinas e demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizadas utilizadas para o mesmo fim serão extraídas industrializadas utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições desta lei que disposições na lei nenhuma nenhuma a não ser por remissão a outras leis dando-se que essa mesma tipologia de amianto a variedade dita crisotila seja como substância mineral seja como fibra artificial foi considerada pelo artigo 10 da própria lei pelo artigo 10 da própria lei 9.055 como aspas de alto risco verbis verbis aspas não é portanto o transporte do asbesto amianto olha ele aqui o asbesto amianto e das fibras naturais e artificiais referidas no artigo 2 desta lei é considerado de alto risco e no caso de acidente a área deverá ser isolada com todo o material sendo reembalado dentro de norma de segurança sob a responsabilidade da empresa transportadora fecho aspas artigo 10 que ratifica a nocividade da crisotila já assentada nos incisos segundo e terceiro do artigo 1 a pouco transcritos de modo a remeter para os domínios do nonsense do absurdo da Tavenia a exceção aberta pelo insólito artigo 2 também acima reproduzida em sua literalidade até porque esse artigo 2 diz que a permissão dele contida se faria em consonância com as disposições desta lei e o fato é que a lei não mais dispõe se não por remissão a outros espécimes normativos sob o asbesto amianto da variedade crisotila outros espécimes normativos de que fazem parte por sinal acordos internacionais ratificados pela república federativa do brasil mas em sentido bem diferente do mal-sinado artigo 2 caput caso da convenção 162 da organização internacional do trabalho oit também assim a conferência internacional basto amianto podemos que significa basta de amianto realizada na cidade italiana de milão em 1993 da qual resultou o tão famoso quanto louvável o ministro Celso Melo já se referiu a isso apelo de milão leiam-se os artigos primeiro terceiro e dez da convenção aí eu leio os artigos da convenção entre eles a legislação nacional deve prescrever as medidas a serem tomadas para prevenir e controlar os riscos para a saúde oriundos de exposição profissional ameanto bem como proteger os trabalhadores contra tais riscos e diz a legislação nacional adotada em virtude de aplicação do parágrafo primeiro do presente artigo deverá ser submetida a revisão periódica à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do conhecimento científico artigo dez quando necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores e viáveis do ponto de vista técnico as seguintes medidas deverão ser previstas pela legislação nacional sempre que possível a substituição do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto por outros materiais ou produtos ou então o uso de tecnologias alternativas desde que submetidas à avaliação científica pela autoridade competente etc a proibição total parcial do uso do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto para certos tipos de trabalho fecho aspas ora bem este Supremo já afirmou a tese de que a convenção da OIT essa que acabei de ler é a 162 pelo menos quando dispõe sobre a proteção da saúde dos trabalhadores direitos humanos tem status de norma supra legal aí outra vez vou recorrer ao magistério do ministro Celso de Mello norma supra legal não porque não porque a lei retire dela mesma seu fundamento mais qualificado de validade mas porque a própria Constituição Federal lhe deu primazia explico o artigo 59 da Constituição lista os atos que inovam primariamente a ordem jurídica inovam primariamente porque o fazem logo abaixo da Constituição isto é colocam-se imediatamente entre a magna carta e a população que constitui seu público-alvo sem precisar de outra mediação legislativa acontece que o rol do mencionado artigo 59 não é exauriente como demonstram os parágrafos segundo e terceiro do artigo 5º da Constituição os tratados internacionais são também veículos primários de direitos e deveres veículos que têm força hora de emenda constitucional parágrafo 5º do artigo 5º da Constituição parágrafo 3º do artigo 5º hora de lei ordinária de mais casos repetindo o juízo os tratados internacionais não são lei ou emenda eles não são lei ou emenda mas tem força de lei ou de emenda conforme o caso e os que vestam sob direitos humanos têm primazia na ordem jurídica interna mesmo os não aprovados em cada casa do Congresso Nacional aspas em dois turnos por três quintos dos respectivos membros neste caso a supralegalidade também decorre da prevalência que o inciso segundo do artigo 4º da Constituição Federal confere aos direitos humanos entre parênteses prevalência dos direitos humanos e certamente se se lançar a mão do conceito de bloco de constitucionalidade uma noção que amplia precisamente o campo de qualificação das regras protetivas poder ser reconhecer até mesmo o caráter constitucional das declarações internacionais de direitos humanos em ordem a dar absoluta precedência a essas prerrogativas estabelecidas que é no campo dos direitos civis e políticos como no campo dos direitos econômicos sociais de que se cuida e culturais é um conceito importante porque é um conceito que estabelece um novo paradigma de controle em primeiro lugar e em segundo lugar da na linha do direito comparado e para não ir muito distante invoca-se o exemplo da Constituição Argentina de 1853 que sofreu em 1994 uma ampla reformulação e aderiu precisamente a esse conceito um conceito que hoje tem prevalecido no âmbito dos estados nacionais que compõem a União Europeia o conceito de bloco de constitucionalidade a conferir hierarquia constitucional aos tratados ou convenções internacionais de direitos humanos Perfeito tanto assim ministro Celso de Mello que os tratados internacionais assumem no nosso ordenamento jurídico uma posição de tal relevo que sua análise só pode ocorrer em seção conjunta do Congresso Nacional é o inciso primeiro do artigo 49 nós sabemos que seção conjunta é reservada pela Constituição Federal para os temas de maior envergadura sistêmica abrangência material bem eu cito aqui o ministro Joaquim Barbosa na mencionada DIN 3937 medida cautelar e digo que nesse fluxo de ideias o amianto em qualquer de suas variedades é normativamente qualificado como nocivo à saúde e põe em situação de fragilidade o meio ambiente esse reconhecimento está explicitado na Convenção 162 da OIT e na própria lei federal versante sobre a matéria é também um entendimento essa nocividade também faz parte de atos formais do Instituto Nacional do Câncer do Conselho Nacional de Saúde da Organização Mundial de Saúde da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer e em nota de rodapé eu faço as citações recentemente o Tribunal de Turin na Itália responsabilizou executivos de conhecida multinacional por doenças relacionadas ao amianto que atingiram centenas de pessoas foi dito aqui que a Convenção tolera a da OIT tolera uma legislação permissiva do uso desse produto no mercado parágrafo 1º do artigo 3º da Convenção mas o fez com anteparos que diz o parágrafo 2º do artigo 3º da Convenção 162 da OIT que a legislação nacional adotada em virtude da aplicação do parágrafo 1º do presente artigo deverá ser submetida a revisão periódica à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do conhecimento científico fecho aspas no mesmo sentido o artigo 10 do diploma internacional prevê a proibição total do uso do amianto quando a medida se tornar tecnicamente viável e necessária para proteger a saúde dos trabalhadores prevê a proibição total o artigo 10 do uso do amianto quando a medida se mostrar tecnicamente viável e necessária para proteger a saúde dos trabalhadores significa então que a legislação nacional é de ser revisitada perenemente para se ajustar aos progressos técnicos e científicos na matéria o que se tem a face do artigo 3º da convenção é uma prévia qualificação das leis de cada país signatário como normas de eficácia progressivamente atenuada até o ponto da proibição pura e rasa da permanência do amianto no mercado um esforço maior de seu didatismo ou num esforço maior de didatismo a própria organização internacional do trabalho em sua 95ª reunião ocorrida em 2006 editou a seguinte resolução sobre o amianto considerando que todas as formas de asbesto incluindo a crisotila são classificadas como cancerígenos humanos cancerígenos humanos conhecidos como internacional agency e vem onde classificação reafirmada pelo internacional program on chemical safety programa conjunto da OIT da OMS e do united nation program da UNEP alarmada pela estimativa de que 100 mil trabalhadores morrem todos os anos em razão de doenças causadas pela exposição ao asbesto eu estou lendo a resolução profundamente preocupada pelo fato de trabalhadores continuarem enfrentar riscos decorrentes da exposição ao asbesto particularmente em atividade de retirada do mineral demolições manutenção de edifícios desmanche de navios e eliminação de resíduos eu estou lendo a resolução observando que foram necessárias três décadas de esforços e o surgimento de alternativas possíveis para que alguns países impusessem proibição geral de produção e utilização de produtos que contêm asbesto observando ainda etc etc prevenir lesões resolve que a eliminação do futuro uso do asbesto e a identificação e o correto manuseio do asbesto atualmente em uso são os meios mais efetivos para proteger trabalhadores da exposição ao mineral e prevenir futuras doenças e mortes relacionadas ao abesto e b a convenção sobre abestos asbesto 1986 não deve ser usada como justificativa ou endosso para a continuidade do uso do asbesto olha a convenção sobre asbesto asbesto 1986 resolução número 162 da OIT não deve ser usada como justificativa ou endosso para a continuidade do uso do asbesto fecho aspas a vossa excelência afirma com absoluta razão considerado que dispõe a convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho que o artigo terceiro parágrafo segundo dessa convenção prescreve que a legislação nacional adotada em virtude da aplicação do parágrafo primeiro do presidente da artigo deverá ser submetida à revisão periódica à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do conhecimento científico pois bem isso é realmente fundamental e torna pertinente a invocação que se fez da tribuna dominante advogado doutor Roberto Caldas quando alude ao protocolo adicional de São Salvador adotado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos que se reuniu nessa capital centro-americana e aprovou o protocolo adicional que proclama e estabelece medidas de proteção aos direitos econômicos sociais e culturais estabelecendo um aditamento ao próprio pacto de São José da Costa Rica talvez mais preocupado com os direitos civis e políticos e o artigo 19 do protocolo adicional de São Salvador que estabelece uma norma que segundo a jurisprudência desta corte pode ter caráter de supra legalidade ou até mesmo segundo o entendo de hierarquia constitucional mas o fato é que a sua precedência sobre o direito interno sobre o direito positivo interno é uma precedência muito clara mas também vale-se desta técnica quando alude aos meios de proteção a certos direitos básicos de índole social como não só o direito à preservação da incolumidade do meio ambiente mas também ao direito à saúde quer se cuide de saúde individual quer se trate de saúde coletiva e estabelece o mecanismo de apresentação de relatórios periódicos a respeito das medidas progressivas que os estados nacionais tiverem adotado para assegurar o direito o devido respeito aos direitos consagrados neste protocolo adicional que é na verdade um ato de direito internacional público a que o Brasil aderiu e que se acha incorporado o direito interno e que viabiliza inclusive a atuação não só da comissão interamericana de direitos humanos como legitima até mesmo a instauração da jurisdição da corte interamericana de direitos humanos portanto nós estamos cuidando de uma matéria nobre uma matéria que claramente se superpõe do plano de sua autoridade de sua validade de sua eficácia ao plano em que se situa o ordenamento positivo interno e que suscita portanto uma série de outras reflexões que hão de ser enfim desenvolvidas tal como vossa excelência vem fazendo em seu doutor voto obrigado vossa excelência eu vou saltar não vou ler a página 16 eu trago aqui uma nota técnica da Anvisa é na página 17 eu já falo volta a comentar o artigo 1º da lei 9695 na página 18 eu volto a falar da perplexidade do intérprete porque a lei federal longe de se autoqualificar como norma de eficácia progressivamente atenuada até o limite de sua exaustão eficacial ela como que assegura ainda que insolitamente absurdamente uma sobrevida ao amianto falo do ministério da saúde na página 18 18 porque mediante a portaria 1644 já de 2009 proibiu no seu próprio âmbito e das entidades ao ministério vinculadas aspas a utilização e aquisição de quaisquer produtos e subprodutos que contenham qualquer tipo de asbesto amianto ou de suas fibras em sua composição fecho aspas mesma providência adotada pelo ministério do meio ambiente com a portaria 43 de janeiro de 2009 e para concluir eu digo que a lei estadual aqui impugnada ao proibir a comercialização de produtos à base de amianto em verdade cumpre muito mais a constituição da república mas é muito mais no plano da proteção da saúde inclusive evita riscos da saúde da população em geral dos trabalhadores em particular do meio ambiente do que a lei federal quero dizer a legislação estadual é que está muito mais próxima do sumo princípio da eficacidade máxima da constituição em tema de direitos fundamentais eu já expliquei que as normas gerais são menos do que plenas então elas são completadas reforçadas na sua vertente protetiva por normas suplementares dos estados aí sim a suplementariedade estatal junto com a normatividade geral da união as duas modalidades os dois espécimes legislativos compõem um bloco íntegro de proteção a meio ambiente a consumidor a saúde humana aos trabalhadores e é o que quer a constituição quando permitiu a edição das duas modalidades normas gerais normas suplementares mas não é só no caso a norma estadual ainda sintoniza com outra de índole constitucional qual seja o inciso 12 do artigo 7 da carta magna que diz o inciso 12 do artigo 7 da constituição federal diz que é direito dos trabalhadores aspas a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde higiene e segurança fecho aspas além do que precedida de estudos e debates conclusivamente demonstradores da nocividade do ambiente em qualquer de suas variedades como se vê das seguintes passagens da justificativa do projeto de lei estadual aí eu trago a motivação da lei estadual a exposição de motivos tem muito importante tem uma parte que diz conhecendo esses dados a proibição do uso do amianto em novas construções é um dever do legislador pois defendo o direito à vida das pessoas que estariam a ele expostos olha eu senhores ministros eu era garoto 18 anos 17 quando via em Sergipe aquelas pequenas casas de trabalhadores homens comuns do povo casas minúsculas com pé direito baixíssimo e casas cobertas com telhado de amianto e aquilo era uma sauna era uma estufa era uma fábrica de adoecimento como falaria o doutor doutor Mauro e eu dizia para mim mesmo olha quando o sol bate de chapa nesses telhados de amianto eu não sei se ele está batendo ou apanhando me lembro muito bem disso eu tinha 18 19 anos quando me permiti fazer esse jogo de palavras como dizer pois que a lei estadual se põe em rota de colisão mortal com a nossa constituição bem ultrapassada essa fase estou terminando com signo que a lei não contrariou o princípio da livre iniciativa a constituição ao tratar da ordem econômica determina que tal ordem é também fundada na valorização do trabalho humano e tem por fim assegurar a todos existência digna e entre os princípios a ser observados estão igualmente no capítulo constitucional da ordem econômica a defesa do consumidor e do meio ambiente artigo 170 incisos quinto e sexto valores a que se deve conformar a livre iniciativa a que deve se conformar a livre iniciativa como elemento de sua própria compostura jurídica porque a ordem econômica que consagra a livre iniciativa também consagra a proteção e defesa do consumidor e do meio ambiente e na verdade a própria constituição estabelece que um dos princípios de necessária observância por parte dos que desenvolvem atividade econômica é a defesa do meio ambiente e esse é um dos valores também que postos em situação de dano quando se cuida do problema do amianto muito bem então a lei nada mais fez do que concretizar o princípio econômico da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente cito os dispositivos constitucionais de parelha com a proteção do trabalhador da saúde pública e da defesa dos direitos humanos sendo induvidoso o dano que a saúde humana é causado por qualquer variedade de amianto onde o próprio parágrafo único do artigo 2º da lei de 1955 certificar a nocividade do ambiente crisotila inclusive logo e considerando que a legislação internacional e ainda considerando que a legislação internacional impõe a substituição desse produto não vejo como reconhecer a inconstitucionalidade que se faz objeto da presente ação também digo e agora é concluindo mesmo que a lei estabeleceu prazos razoáveis prazos elásticos de 3 e 4 anos para que os estabelecimentos industriais e comerciais se adequassem ao novo esquadro jurídico positivo houve tempo suficiente para o sereno planejamento e execução das medidas que então se impunham quanto exposto julgo em procedente o pedido contido na apresentação direta peço desculpas pelo alongado ministro Marco Aurélio presidente leio disposto de maneira imperativa no parágrafo terceiro do artigo 103 da constituição federal parágrafo terceiro quando o supremo apreciar supremo tribunal federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo citará previamente o advogado geral da união e vem a cláusula que calha que defenderá o ato ou texto impugnado por isso é que eu digo que o advogado geral da união principalmente para justificar a participação em processo objetivo a versar a lei estadual tem o papel de curador do ato atacado pois bem salta aos olhos ser única atribuição do advogado geral da união atuar como curador do ato normativo envolvido na ação direta de inconstitucionalidade e no tocante ao qual se pede o reconhecimento da pecha a atividade não se confunde com a do procurador geral da república fiscal do ordenamento jurídico em vigor que pode confeccionar peça tanto no sentido da procedência quanto da improcedência do pedido inicial mostra-se imprópria a adoção de postura contrária ao objetivo expressamente consignado no texto constitucional faço a observação tendo em conta a circunstância de um advogado geral da união não haver defendido como lhe incumbia o ato impugnado vindo ao contrário atacá-lo feito o registro passo ao julgamento da matéria de fundo ao apreciar o pedido cautelar formalizado plenário do supremo recusou-se a referenda a eliminar que deferira para suspender a eficácia da lei 12.684 de 26 de julho de 2007 do estado de São Paulo que tem teor semelhante ao teor da lei gaúcha que está sendo versada na DIN sob a relatoria sábia relatoria de vossa excelência assim o fez ante o argumento de que a lei federal 9.555 de 1995 seria potencialmente inconstitucional por violação ao direito à saúde estampado no artigo 196 da carta de 1988 e também por descumprir a convenção número 162 da organização internacional trabalho OIT internalizada por intermédio do decreto 126 de 22 de maio de 1991 notem que a jurisprudência havia se firmado no sentido da inconstitucionalidade formal das normas estaduais que implicavam a vedação como a lei gaúcha e a lei de São Paulo a vedação do uso e comércio doamento ações diretas de inconstitucionalidade 2396 relatora ministra Helen Grace 2656 relator ministro Maurício Correa ambas julgadas em 8 de maio 2003 corrente a qual me filiei naquela primeira sessão de julgamento relativa a ação direta de inconstitucionalidade 3937 na apreciação das referidas ações diretas o Supremo assentou a inconstitucionalidade de norma estadual a veicular proibição ao comércio ao comércio e uso doamento presentes artigos 24 inciso 5 6 e 12 e parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal a rigor o resultado obtido no exame do pedido de medida cauteladora formalizado nesta ação indica 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 a tendência do tribunal a modificar o entendimento anteriormente adotado fixou-se questão prejudicial a análise do pleito formulado na ação direta de inconstitucionalidade 3937 que consiste exatamente em saber se o artigo 2º da lei 9.055 de 95 é material e formalmente constitucional a declaração da invalidade da legislação federal que permite o uso do amianto na modalidade crisotila importará em vácuo normativo deixando aos estados a declaração de inconstitucionalidade da lei federal deixando aos estados a plenitude da competência legislativa sobre o tema a teor do parágrafo terceiro do artigo 24 da carta federal caso supremo venha proclamar a constitucionalidade da lei 9.055 de 95 em especial do artigo segundo no que autoriza o uso do amianto na modalidade crisotila o resultado será a observância da jurisprudência assentada sobre o tema de que a existência de legislação federal constitui empecilho ao exercício da competência legislativa concorrente pelo estado da federação tratando-se de questão prejudicial naturalmente deve ser apreciada antes da principal é o que passo a fazer eu fico a imaginar presidente o que seria a lei federal se todas as unidades da federação como ocorrido em São Paulo e no Rio do Grande do Sul inclusive o DF todas as unidades viessem a proibir o uso do amianto características do amianto dados relevantes sobre o produto faz-se em jogo a constitucionalidade do uso e comercialização do amianto do tipo crisotila presente o artigo segundo da lei 9.055 de 1995 transcrevo o dispositivo o asbestamento da variedade crisotila asbesto branco do grupo dos minerais das serpentinas e as demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizadas para o mesmo fim serão extraídas industrializadas utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições desta lei parágrafo único para os efeitos desta lei consideram-se fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana segundo esclareceu o presidente a representante do ministério do meio ambiente em audiência pública a palavra amianto consiste em termos genérico para identificar seis tipos de minerais fibrosos que podem ser reunidos em dois grupos há o serpentina ao qual pertence o crisotila cujo uso é permitido no Brasil e o anfibólio cuja utilização está absolutamente proibida pela lei 9.055 de 1995 a lei federal e em praticamente todo o mundo essa espécie última mencionada a definição técnica do material está estampada na norma regulamentadora número 15 do ministério de trabalho e do emprego entende-se por asbesto também denominado amianto a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas isto é a crisotila asbesto branco e dos anfibólicos isto é a atinolita a amosita asbesto marrom a antofilita a crocidolita asbesto azul a tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou vários destes minerais atualmente 92% do consumo nacional do amianto ocorre na indústria de fibro cimento responsável pela fabricação de telhas utilizadas na construção civil os outros 8% distribuem-se em produtos de fricção testes filtros papéis e papelões vedação isolantes térmicos plásticos revestimentos e asfalto bem como até mesmo em medicamentos cuida-se como visto na audiência pública destinada ao debate sobre o tema de uma política pública de relevância para o país atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar na classificação mundial de produtos de amianto sendo responsável por 20% da produção anual segundo os dados de 2011 embora só uma mina esteja em atividade localizada no município de Minasur no estado de Goiás com a exportação arrecada 80 milhões de dólares em divisas em tributos são 341 milhões anuais a comercialização tem um valor de 2 bilhões e meio o que representa acréscimo a cada ano de 1 bilhão e 600 milhões de reais ao produto interno bruto atualmente 25 milhões de residências nacionais 25 milhões de residências nacionais estão cobertas com telhas de fibra ou cimento as quais contêm em média 8% de amianto na composição metade das novas construções empregam material dados fornecidos pelo representante do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio pois bem a questão a ser enfrentada pelo Supremo é a seguinte o artigo segundo cabeça e parágrafo único da lei 9.055 de 1995 mostra-se compatível com os princípios constitucionais da proteção à saúde artigo 196 da proteção progressiva à saúde do trabalhador inciso 22 do artigo 7 e da proteção ao meio ambiente artigo 225 rechaço desde logo a evocação de princípios como os da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho artigos primeiro inciso 3 e 4 e 170 cabeça inciso sexto por quanto inseridos na argumentação relativa aos específicos já citados que encontram incidência no caso concreto no outro lado da equação estão os princípios da separação dos poderes e da democracia os quais impõem deferência deferência às escolhas legislativas especialmente em contextos de incerteza científica assim como a busca pelo desenvolvimento nacional objetivo fundamental da república consoante o artigo terceiro inciso 2 da carta federal essa é a delimitação que faço da controvérsia antes de analisar como esses preceitos constitucionais devem ser sopesados convém avaliar duas outras assertivas laterais dissociadas da ponderação constitucional mencionada a primeira delas decisiva na apreciação da cautelar diz respeito a incidência da convenção número 162 da organização internacional do trabalho a qual supostamente revelaria o banimento total do amianto a segunda concerne apontado em constitucionalidade formal da própria lei 9.055 de 1955 por extrapolar o conceito de normas gerais e adentrar peculiaridades restritas à disciplina pelos estados da federação começa então a analisar esses dois argumentos alegada em constitucionalidade formal do artigo segundo da lei 9.055 o conselho federal da ordem de advogado do brasil admitido como terceiro recuso-me presidente a utilizar a expressão amicus curi porque na verdade os terceiros os amicus curi acabam dando mais trabalho ao tribunal aos juízes que integram o tribunal por isso eu me refiro a eles como terceiros mas é um trabalho que intelectualmente é muito bem-vindo para o julgador porque serve ao esclarecimento das controvérsias o conselho federal da ordem dos advogados do brasil admitido como terceiro aduz que o artigo segundo cabeça da lei 9.055 padece de inconstitucionalidade formal por extrapolar o campo das normas gerais ingressando em particularidades que deveriam ser disciplinadas pelos estados da federação contrariando assim o artigo 24 do diploma maior em síntese pretende ver assentada a tese de que a proibição de produtos nocivos à saúde consubstancia matéria própria ao campo legislativo dos estados das normas específicas talvez os gaúchos e paulistas sejam mais merecedores de cuidado do que nós outros que nascemos em estados diversos inclusive o excelente deixa eu ver onde eu estou sim do 24 do diploma maior em síntese pretende ver assentada a tese de que a proibição de produtos nocivos tal embora embora não se mostre particularmente singela a distinção entre normas gerais e normas específicas para fins de elucidação da competência prevista no artigo 24 cabeça da carta federal tudo leva a crer que o constituinte pretendeu conferir a união atribuição geral para regulamentar o comércio de materiais perigosos no bojo do qual se enquadra de início o ameanto ante a cláusula do inciso quinto do artigo 24 da lei maior obviamente no tratamento geral das questões alusivas a toxicidade de produtos a uniformidade revela-se desejável somos todos cidadãos iguais os países vêm tentando atuar de modo consertado com ser na disciplina relativa aos produtos perigosos consoante demonstra a convenção sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito ratificada pelo Brasil e promulgada mediante o decreto 875 19 de julho 1993 é o que assentou o ministro Gilmar Mendes no julgamento do pedido de medida cauteladora formalizado neste processo quando fez ver sua excelência este é um tema delicado imaginemos nós não nesta questão do amiento mas em qualquer outra que com base nessa competência concorrente a união e os estados comecem a se digladear sobre os mais diversos produtos segundo critérios científicos os mais diversos na matéria que exige vem a parte substancial um mínimo de uniformização de algum critério há digo eu algumas indicações na carta de 1988 de que a união goza de preferência para cuidar de tais matérias daí o constituinte tê-lhe atribuído a possibilidade de legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza artigo 22 inciso 26 material bélico artigo 22 inciso 21 jazidas minas outros recursos minerais e metalurgia artigo 22 inciso 12 essa interpretação é a mais consistente na jurisprudência do supremo presentes acordos já citados envolvendo o amianto ações diretas de inconstitucionalidade 2396 relatora ministra Helen Grace 2656 relator ministro Maurício Corrêa ambas julgadas em 8 de maio 2003 bem como outras matérias ações diretas de inconstitucionalidade 3645 relatora também a ministra Helen Grace 3035 relatou o ministro Gilmar Mendes ثim deste último precedentes destaque a seguinte passagem do voto de V. Exª Presidente ministro Ayres Brito A Constituição diz que, nessa matéria de proteção da saúde, de direito à informação, de defesa do consumidor, a União se limitará a produzir normas gerais. Resta saber se a União se comportou no limite de sua legítima normatividade de caráter geral. Parece que sim, porque norma geral, a princípio, é aquela que emite um comando passível de uma aplicabilidade federativamente uniforme. Digo, deve-se ainda aludir ao fato de que a expressão normas gerais carrega em si um conceito jurídico indeterminado, sobre o qual há zonas de absoluta certeza, de absoluta incerteza e de penumbra. A disciplina do uso e comércio doamento encontra-se nesta última, porque não parece matéria afeta ao interesse particular de qualquer Estado da Federação. Observem haver diferença substancial entre a matéria hora examinada e o pronunciamento concernente à medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 927, relator ministro Carlos Veloso, evocado pela Ordem dos Advogados do Brasil, em abona a tese que defende. É que, ao legislar sobre licitações e contratos, com fundamento no artigo 22, inciso 27 da Carta Federal, a União intervém em espaço atinente ao núcleo do princípio federativo, que consiste nas prerrogativas de auto-administração, auto-governo e auto-organização dos estados e municípios. Editar o próprio direito administrativo faz parte do conteúdo básico de tal princípio. A propósito, a verba Marçal Justem Filho, assegura-se a cada ente federal uma margem de autonomia mínima. Não haverá federação real e efetiva quando um ente for dotado de competência para interferir sobre os serviços e interesse pertinentes a um outro ente. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. Diferentemente, falo, autorizar o comércio alusivo a determinado produto em certo território é questão que somente de modo tangencial deve ser submetida ao princípio federativo. No mais, a proibição do comércio pode ensejar um novo capítulo de guerra federativa, que consiste no embate dos entes políticos em busca de incremento arrecadatório, com prejuízo ao interesse público considerado o país como um todo. Existe a possibilidade de que estados e municípios, pretendendo fomentar a indústria local, acabem inviabilizando a entrada de produtos que são produzidos e gerem renda a outros estados da federação. O Crisotila, por exemplo, vem do estado de Goiás. É sintomático que leis dos estados do Sudeste, ou seja, os maiores mercados consumidores de amianto na construção civil, tenham sido as primeiras a banir o produto. Não que esteja estabelecendo uma relação definitiva de causa e efeito. Não estou. Mas o Supremo deve agir de modo a evitar que venha a balha, outro capítulo da crise federativa vivenciada em razão dos tributos. Deve-se afastar ainda a ideia lançada pelo Procurador-Geral da República de prevalência da norma que for mais favorável ao meio ambiente, à saúde, ao trabalhador, ao consumidor. Esse critério não pode ser acolhido, porquanto representa inequívoca subvenção do condomínio legislativo erigido pelo constituinte originário. Descabe reconhecer como correto um princípio que implique a alocação dinâmica da competência legislativa sob pena de instaurar-se a mais completa insegurança jurídica. Ante essas razões, rejeito o argumento apresentado pela Ordem. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho. O Decreto nº 126, de 22 de maio de 1991, promulgou a Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho. que dispõe sobre a utilização do asbesto com segurança. A tese de que a Convenção impõe o banimento do amianto está alicerçada nos artigos 3º e 10 do texto dela constante. Transcrevo os dispositivos para registro. Artigo 3º 1. A legislação nacional deve prescrever as medidas a serem tomadas para prevenir e controlar os riscos para a saúde oriundos da exposição profissional ao amianto, bem como para proteger os trabalhadores contra tais riscos. A legislação nacional, adotada em virtude da aplicação do parágrafo 1 do presente artigo, deverá ser submetida à revisão periódica, não pelo Supremo, mas pelo Congresso Nacional. A luz do desenvolvimento técnico e do aumento do conhecimento científico, admitindo, portanto, que a questão científica alusiva ao amianto, a nocividade do amianto, não é pacífica. A autoridade competente poderá suspender temporariamente as medidas prescritas em virtude do parágrafo 1 do presente artigo, segundo condições de proteção ao trabalhador, segundo condições e prazos a serem fixados após consulta às organizações mais representativas dos empregadores e dos empregados interessados. 4. Quando de derrogações estabelecidas de acordo com o parágrafo 2 do presente artigo, a autoridade competente deverá zelar, porque sejam tomadas as precauções necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores. Artigo 10. Quando necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores e viáveis do ponto de vista técnico, as seguintes medidas deverão ser previstas pela legislação nacional, que discipline, portanto, a comercialização, a exploração e comercialização do amianto. Sempre que possível, a substituição do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto por outros materiais ou produtos, ou então, o uso de tecnologias alternativas, desde que submetidas à avaliação científica pela autoridade competente e definidas como inofensivas e definidas como inofensivas ou menos perigosas. B. A proibição total ou parcial do uso do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto para certos tipos de trabalho. Observem inicialmente que os diversos dispositivos estampados na convenção têm por escopo proteger o trabalhador sujeito à inalação de fibras de amianto no ambiente de trabalho, mas em nenhuma parte exigem termos peripetórios o banimento do uso da fibra. A convenção determina sejam adotadas as técnicas mais modernas, visando reduzir os riscos de inalação da fibra, bem como os eventuais danos à saúde. Impõe a adoção de um sistema estatal de inspeção suficiente e adequado. Artigos 5º e 9º, objetivando o objetivo perfeitamente compatível com os ditames da Lei nº 9.055,95. O artigo 10 da norma da convenção admite a substituição do amianto condicionando-a a alguns requisitos. 1. Existência de tecnologias alternativas. 2. Avaliação científica delas. 3. Afirmação da natureza inofensiva ou menos perigosa que o amianto. 4. Decisão emanada da autoridade competente. Embora se possa afirmar que especificamente para a indústria do fibro-cimento, mas não para outros usos do amianto, como por exemplo na indústria de cloro-soda, estejam presentes os requisitos 1, 2 e 3, inexiste a decisão do poder público no sentido de substituir o uso do amianto por outro produto. 5. A autoridade competente somente pode ser aquela responsável pela avaliação dos ônus e dos benefícios decorrentes do uso de amianto, que é o caso do poder legislativo brasileiro e, eventualmente, das agências reguladoras de caráter técnico. 5. Na mesma linha, o artigo 3º, 2 da Convenção, prevê que a legislação nacional deverá passar por revisão periódica, mas essa obrigação, obviamente, se dirige aos órgãos técnico-burocráticos e ao legislador, não ao Supremo. 6. Isso porque não basta que tecnologias existam e sejam menos perigosas, há que se fazer um juízo de viabilidade da substituição do amianto por outros produtos, fenômeno que só pode ser político, não jurisdicional. 7. Percebam mais que a Convenção destina-se a regular, aspas, o uso seguro dos asbestos, fecho aspas, consoante estampado na própria emenda que a compõe, daí ter sido subscrita pelos maiores exportadores de amianto, entre os quais destaca o Canadá, a Federação Russa e o Cazaquistão, adesão respectivamente em 16 de junho de 1988, 4 de setembro de 2000 e 5 de abril de 2011. Se a Convenção proibisse, não subscreveriam essa mesma Convenção, conforme revela o sítio eletrônico da Organização Internacional do Trabalho. Alguns países subscritores, como a Alemanha, admitem o uso restrito do amianto para determinadas indústrias e produtos. E lá o partido, que atua muito, voltado para a preservação da desejável mãe-terra do meio ambiente. Portanto, chegar-se à conclusão de que a Convenção direciona o banimento total do amianto seria uma interpretação heterodoxa, particular e com as vênias devidas forçada. Ao fim, um passo largo em demasia. Em nenhum espaço, há incompatibilidade entre os dispositivos da Convenção sobre asbestos e a Lei nº 9.055, de 1995, em especial o respectivo artigo 2º. Tanto a lei referida como o Decreto 2350, de 15 de outubro de 1997, editado para regulamentá-la, disciplinam como deve ser feito o uso, transporte e comercialização do amianto crisotila, cujo banimento não se encontra explícito ou implícito na Convenção. A tese atinente ao caráter supralegal da Convenção não precisa sequer ser apreciada. Assim, embora o Supremo esteja caminhando no sentido de admitir o denominado controle de convencionalidade da legislação infraconstitucional e menciona o acordo proferido no recurso extraordinário 466-343-SP, relator-ministro César Peluso, julgado pelo plenário em 3 de dezembro de 2008, não é o caso de fazê-lo nesta ação. Presentes os argumentos listados, inexistem, presidente, incompatibilidade entre a lei federal e a mencionada Convenção. O princípio constitucional da proteção à saúde. O argumento do risco à saúde decorrente do uso do amianto, há de servir sob duas óticas distintas, conforme sinalizei a época da audiência pública. Na da saúde pública, presente a possibilidade de expersão do amianto em áreas públicas, tanto em razão de acidentes, em transporte ou em construções, quanto no momento da destinação final do produto. O dispositivo em jogo é o artigo 196 da Carta Federal. Na audiência pública, expositores trouxeram fotos de artesanato derivado de produtos de amianto, resultante do reaproveitamento de telhas e caixas d'água construídas com material. O amianto também traria riscos à saúde dos trabalhadores, aspecto a atrair a questão da saúde ocupacional. No tocante a esse argumento, está em questão o artigo 7º, inciso 22 da Lei Maior, a proteção à saúde pública. Dispõe o artigo 196, A saúde é direito de todos e dever, parece que não é, e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção. Pobres, brasileiros, proteção e recuperação. A leitura que o Supremo faz do dispositivo consiste em nele reconhecer um dever constitucional de promoção de políticas públicas abrangentes, direcionadas à proteção integral da saúde dos indivíduos e da coletividade, imponível solidariamente aos três entes da Federação, Com base no preceito, o Supremo assentou o direito ao fornecimento de medicamentos e a prestação de saúde. Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada, 175, o relator ministro Gilmar Mendes. Observem que aqui não se fazem presentes posições subjetivas e individuais. Ao contrário, questiona-se a suficiência de uma política pública do Estado brasileiro. Portanto, o que cabe indagar é se as políticas públicas destinadas à proteção do público quanto aos perigos decorrentes do uso do amianto são essas políticas, à luz do artigo 196 da Lei Maior, suficientes e adequadas. Sobre o mencionado parâmetro, assim fiz ver no voto que proferi no julgamento do Recurso Extraordinário 567 a 089 Mato Grosso, de minha relatoria, embora ainda pouco utilizado pelo Supremo, emerge como parâmetro de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa de direitos fundamentais, o chamado princípio da proibição da concretização deficitária, cujo fundamento último radica-se no dever, imputável ao Estado, de promover a edição de leis e ações administrativas efetivas para proteger os direitos fundamentais.